Salve salve galerinha começando mais um vídeo aqui no canal LC Play Games antes de começar o vídeo peço vocês que me siga no blog e na página do Facebook, vai deixando seu like ai para ajudar o canal galera tamos juntos na favela seu viciado em games kkk. Galera começando com o jogo Bus Simulator 17 você quer se tornar um motorista de ônibus de verdade? Jogue a mais nova versão do jogo de simulação, Bus Simulator 17. Ambientes realistas, veículos detalhados e interiores complexos vão fazer você se sentir dirigindo um ônibus de verdade. Embarque e dirija o ônibus para completar todas as rotas. Crie suas próprias rotas personalizadas. Gráficos da próxima geração com ônibus articulados, de dois andares e escolares tornam este simulador o melhor do mercado. Um novo sistema de tráfego permitirá que você dirija como nunca antes. Baixe o Bus Simulator 17 agora. Cidades realistas divididas por áreas, centro, suburbano, industrial e campo, dirija na cidade, deserto, montanha e autoestrada. Muitos ônibus detalhados, articulado, dois andares, escolar, longrino, etc. Botão para abrir e fechar portas e espelhos, também no interior. Download Bus Simulator 17 APK Mod Data versão 1.5.0 Instalação Primeiro, extraia data em Android UBB Segundo, instale o APK e divirta-se Mod, dinheiro ilimitado Tamanho, 145 MB APK e data Requer, Android 4.1 ou superior Então galera o vídeo de hoje foi esse Se gostou deixa aquele like para fortalecer o canal e compartilhem com os amigos Tamo juntos na favela viciado em games Hehehe Tamanho, 145 MB APK e data 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 Tamanho, 145 MB APK e data